Grande abraço a todos vocês que estão me vendo agora sábado, às dez e meia da manhã, ao vivo e também aqueles que estão vendo domingo, às vinte e trinta. Hoje nós continuamos a Exortação Apostólica à Alegria do Evangelho e vamos falar a partir dos itens dos parágrafos sessenta e oito, sessenta e nove e setenta. E são desafios da inculturação da fé. Vocês que participarem e serão sorteados dois no final do programa, receberão uma Bíblia, edição pastoral, dois livros sobre missão, dois livretos sobre a liturgia da Eucaristia. Todos os livros são cortesia da Livraria Paulos. Conosco, como sempre, no programa para apresentar a sua participação, a Maíra Paiva e hoje uma atração musical que vocês vão gostar muito. Tenores em Concert. Vocês vão ver músicas, ouvir músicas e ver também músicas muito bonitas. Você pode participar do programa pelo telefone 32090120, que está aí no seu monitor. E também pode participar pelo facebook.com.br questões.defé, sem acento. Você pode assistir ao programa de qualquer parte do mundo pelo Twitter, arroba Padre Cândido 2. E você pode participar agora também pelo e-mail questõesdefé, arroba tvhorizonte.com.br A nota da CNBB na ocasião do encerramento, agora sexta-feira, ontem, da sua conferência em Aparecida. A conferência nacional dos bispos do Brasil, CNBB, reunida em sua 53ª Assembleia Geral em Aparecida, São Paulo, no período de 15 a 24 de abril de 2015, avaliou com apreensão a realidade brasileira marcada pela profunda e prolongada crise que ameaça as conquistas a partir da Constituição Cidadã de 1988 e coloca em risco a ordem democrática do país. Desta avaliação nasce nossa palavra, dizem os bispos, de pastores convictos de que ninguém pode exigir de nós que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos. O momento não é de acirrar ânimos, nem de assumir posições revanchistas ou de ódio que desconsiderem a política como defesa e promoção do bem comum. Os três poderes da República, com a autonomia que lhes é própria, têm o dever irrenunciável do diálogo aberto, franco, verdadeiro, na busca de uma solução que devolva aos brasileiros a certeza da superação da crise. A retomada de crescimento do país, uma das condições para vencer a crise, precisa ser feita sem trazer prejuízo à população, aos trabalhadores e principalmente aos mais pobres. Projetos, como os que são implantados na Amazônia, afrontam sua população, por não ouvi-la e por favorecer o desmatamento e a degradação do meio ambiente. A lei que permite a terceirização do trabalho em tramitação no Congresso Nacional não pode, em hipótese alguma, restringir os direitos dos trabalhadores. É inadmissível que a preservação dos direitos sociais venha a ser sacrificada para justificar a superação da crise. A corrupção, praga da sociedade e pecado grave quebrada aos céus, Papa Francisco, o rosto da misericórdia, número 19, está presente tanto em órgãos públicos quanto em instituições da sociedade. Combatê-la de modo eficaz, com a consequente punição de corrompidos e corruptores. É dever do Estado. É imperativo recuperar uma cultura que prima pelos valores da honestidade e da retidão. Só assim se restaurará a justiça e se plantará novamente no coração do povo a esperança de novos tempos calcados na ética. A credibilidade política perdida por causa da corrupção e da prática interesseira com que grande parte dos políticos exerce seu mandato não pode ser recuperada a preço da aprovação de leis que retiram direitos dos mais vulneráveis. Lamentamos que no Congresso se formem bancadas que reforçam o corporativismo para defender interesses de segmentos que se opõem aos direitos e conquistas sociais já adquiridos pelos mais pobres. A proposta de emenda constitucional, PEC 215 do ano 2000, por exemplo, é uma afronta à luta histórica dos povos indígenas que até hoje não receberam reparação das injustiças que sofreram desde a colonização do Brasil. Se o prazo estabelecido pela Constituição de 1988 tivesse sido cumprido pelo governo federal, todas as terras indígenas já teriam sido reconhecidas, demarcadas e homologadas. E assim não estaríamos assistindo aos constantes conflitos e mortes de indígenas. A PEC 171 de 1993, que propõe a redução da maioridade penal para 16 anos, já aprovada pela Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça da Câmara, também é um equívoco que precisa ser desfeito. A redução da maioridade penal não é solução para a violência que graça no Brasil e reforça a política de encarceramento num país que já tem a quarta população carcerária do mundo. Investir em educação de qualidade em políticas públicas para a juventude e para a família é meio eficaz para preservar os adolescentes da delinquência e da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em vigor há 25 anos, responsabiliza o adolescente a partir dos 12 anos, por qualquer ato contra a lei, aplicando-lhe as medidas socioeducativas. Não procede, portanto, a alegada impunidade para adolescentes infratores. Onde essas medidas são corretamente aplicadas, o índice de reincidência do adolescente infrator é muito baixo. Ao invés de aprovarem a redução da maioridade penal, os parlamentares deveriam criar mecanismos que responsabilizem os gestores por não aparelharem seu governo para a correta aplicação das medidas socioeducativas. O projeto de lei 3722, de 2012, que altera o Estatuto do Desarmamento, é outra matéria que vai na contramão da segurança e do combate à violência. A arma dá a falsa sensação de segurança e de proteção. Não podemos cair na ilusão de que, facilitando o acesso da população à posse de armas, combateremos a violência. A indústria das armas está a serviço de um vigoroso poder econômico que não pode ser alimentado à custa da vida das pessoas. Dizer não a este poder econômico é dever ético dos responsáveis pela preservação do Estatuto do Desarmamento. Muitas dessas e de outras matérias que incidem diretamente na vida do povo têm, entre seus caminhos de solução, uma reforma política que atinja as entranhas do sistema político brasileiro. A partidária, a proposta da coalizão pela reforma política, democrática e eleições limpas, da qual a CNBB é signatária, se coloca nesta direção. Urge, além disso, resgatar a ética política que diz respeito à responsabilização do cidadão, dos grupos ou instituições da sociedade pelo bem comum. Para tanto, como pastores, reafirmamos, Cristo medido de nossa conduta moral e sentido pleno de nossa vida. Que o povo brasileiro, neste ano da paz, e sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, supere este momento difícil e persevere no caminho da justiça e da paz. Aparecida, 21 de abril de 2015. Próximos blocos, nós vamos fazer alguns comentários, chamando a atenção sobre alguns pontos desta nota da CNBB. Voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco do Questões de Fé. Já ia em tempo ou eu perdi? Vocês não falaram nada, o tempo. Tchau.